Polícia Militar, a equipe Alfa, colocou de trás das grades um elemento por tráfico de drogas. Vocês, armas e balas, vocês vão ver, acompanhar essa matéria a partir de agora. Ok, giro na cidade, estamos aqui mais uma vez no CIOPS, com a equipe Alfa no comando do Sargento Edmilto e a equipe de policiais aqui realmente fazendo o ronde para o notílio de Goiás. A chibata vai no lombo, mas traficante preso. Foi um levantamento do serviço de inteligência, onde na quadra 108, casa 9, estava sendo comercializado droga. A equipe do Cabo Ronivon e Soldado Celso, juntamente com o serviço de inteligência, realizaram a busca domiciliar. Localizaram 410 gramas de maconha, uma munição de .50 e 262 pinos, que é utilizado para acondicionar a cocaína. E fizeram a prisão do Francisco, que traficava juntamente com os dois enteados, né? Então foi feita a prisão, a apreensão da droga e dos objetos, está sendo apresentada à autoridade competente, onde vai ser o doado em flagrante. Vamos ali conversar com o rapaz, bom, ele tentou de se defender se ele quiser falar, né? Mas aqui está aí as drogas que foram feitas, bala, essa bala aqui é grande, hein? Essa bala aqui derruba um avião. Tudo bom, meu amigo? Você foi preso. Essa droga é sua? Não, senhor. Não é sua, não? Na hora que eles pegaram isso aí, eu nem dentro do terreno eu estava, nem dentro do lote eu estava. Quer dizer, você é inocente? Sou inocente. Mas de quem? Eu não estava nem dentro do terreno. Mas pertence a quem é essa? Eu não sei, não posso, eu estou vendo, eu fiquei surpreso, estou surpreso com isso. Bom, segundo a polícia, foi pego com você? Comigo não, nem dentro do terreno eu estava e todo mundo é testemunha. Eu disse em tudo. Não, nem dentro do terreno eu estava. Você mora? Me chamaram, pegaram ele aqui primeiro, ó. Pegaram ele lá e saí no braço com a sacola amarela. Aí já me mandaram me algemar. Eu não estava nem dentro do terreno lá de casa. Não sei nem do que se trata. Você tem passagem? Tenho, sim, senhor. Só trabalhei, eu caço ferro velho, caço ferro velho, eles me viam, mesmo de ferro velho em casa. Ganhei um real, mas ganhei um feliz. E dou conta de sustento da minha família. A primeira passagem foi por quê? Foi, assim, suspeito. Suspeito, mas você não foi, pagou o crime? Paguei. Mas você como suspeito, você pagou o crime por quê? Se você era só suspeito. Até o julgamento. Até o julgamento será só. Exato. Fui. Então isso aqui nada pertence a você? Não tem acontecimento de nada. Estou surpreso porque eu estou vendo. Ok, vamos voltar mais... Nós vamos voltar mais uma vez aqui e conversar com o Sargento Edmilton e a sua equipe, que com certeza, quando a equipe Alfa está na zona, meu amigo velho, a chibata vai no lombo e eles não têm esse negócio não. Acha tudo mesmo, entendeu? Mas achando e tendo, 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 tendo. Tem que colocar na pessoa correta, né? Ok. Vamos conversar aqui com o Sargento Edmilton mais uma vez. E está aqui o Cabo Ranê, Cabo Rondivon, ali está o Eder, né? Soldado Eder e está ali o Soldado Celso, né? Celso, o rapaz está precisando dos alvos. Então o Soldado Celso, então está aqui a equipe, a equipe Alfa, realmente quando está nas ruas, é isso que é bom, Sargento, ele está dizendo que ele é inocente. Todos que a gente traz aqui, que a gente apreende, droga, aqui todos são inocentes, né? Mas o delegado vai ver o entendimento e vai ver que ele está apenas querendo se defender, mas ele é o responsável pela doença. Então ele é um menino do bem. Segundo ele, né? Mas quem pratica esse tipo de comércio aí, para nós não é do bem não. É o menino do mal. Por isso que está sendo conduzido ao CIOPES para ser autuado em flagrante. Pois está aí, como sempre, a gente vem sempre falando pelo giro na cidade, que estando aqui, essa equipe no meio da rua, aqui em Plana Altina de Goiás, Cabo Rondivor, aqui o Sargento Edmilto, o Soldado Éder e o Soldado Celso, a chibata vai no lombo e realmente acaba acontecendo o que aconteceu. Hoje foram dois traficantes presos, três, inclusive a mulher envolvida também, né? Hoje já foram duas bocas de fome derrubadas, os traficantes foram conduzidos e foram autuados. Então a gente pede à comunidade que se tiver alguma comercialização de droga nas suas proximidades, que denuncie a polícia, que nós vamos fazer o trabalho nosso. Ok. TV Criativa Brasil, giro na cidade. Aqui hoje o CIOPES, um programa especial somente com traficantes, a equipe Alfa não tem boquinha, é chibata no lombo. Vai daí. Parabéns aí, Sargento Edmilto. Parabéns aí a equipe, a equipe Alfa realmente quando está nas ruas, a gente sempre fala aqui no giro na cidade, estando nas ruas realmente os elementos não tem jeito, vão para detrás das grades, principalmente traficantes, que está uma luta muito grande contra o combate às drogas aqui em Planaltina de Goiás, e no Distrito Federal também a mesma coisa. Parabéns aí, Sargento Edmilto, parabéns aí a equipe, pelo belíssimo trabalho aqui a Polícia Militar vem fazendo. Quero agradecer às pessoas lá na Paraíba, eles que curtem a nossa programação, quero agradecer também o pessoal de Salvador e Fortaleza, que curtem hoje na cidade, e aqui também no Distrito Federal e em Planaltina DF e Planaltina Goiás, que são irmãs, que assistem aí a nossa programação todos os dias e nos ajudem a compartilhar a matéria e nós vemos aí mostrando a cara da cidade metropolitana também do Distrito Federal. Muito obrigado aí, porque vocês estão sempre nos ajudando e ajudando realmente a sociedade a mostrar a verdade que vem acontecendo aqui no nosso país, na questão de drogas e na questão de trânsito em tudo, nós estamos aqui para mostrar a realidade. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. Programa Giro na Cidade. Apresentação Almirando Oliveira, Preto Jamaica e Antônio Moraes. Oferecimento. Papelaria Aliança, da Casa Móveis Sob Medida. Supermercado Mãezinha. Incel. Celular. Lava Jato do Carlinho. Seba Vidraçari e Blidex. Drogaria Futura. Os melhores preços e o melhor atendimento. Disque entrega. 3, 639, 12, 79, 3637, 22, 91.